Gente, o que vamos falar agora pra você é algo muito importante. Vamos falar sobre a filha do Tiago. Isso mesmo que você ouviu. Como todos já sabem, desde ontem está rolando aí na internet e em todas as redes sociais que foi encontrado alguém ali sem vida na região de Solane e desconfiando que é o pai ali da menina, o Tiago Fontes. Estão desconfiando. A perícia ainda não descobriu se era ele ou não porque depende de alguns dias, né? Pra que o corpo estava ali muito seco, então tem que esperar um pouco pra fazer esse exame, né? Pra saber se realmente era o Tiago Fontes ou não. Bom, gente, pensando aqui a gente se pergunta, né? De tamanha confusão e desespero que aconteceu entre as famílias. Dona Socorro com desespero ali de ter perdido a sua filha, não saber onde ela está. E por outro lado, outra família, né gente? Queira ou não, era uma família ali que foi também aí destruída por conta disso tudo. E a pergunta que não quer calar é onde está a Ana Sofia e agora o que vai acontecer? A gente imagina que a filha do Tiago Fontes ali pode estar em desespero, achando ali que seja o pai dela, né? Apesar de tudo é pai e se foi como está na polícia aí que ele é o culpado de ter dado fim a Ana Sofia, né? O desespero dela, porque ela, segundo algumas reportagens, ela estava na casa, gente. Então ela sabe de alguma coisa. Então, na minha opinião, né? Pensando aqui comigo, quem sabe ela no desespero ela não venha falar aí tudo que ela sabe. Se a polícia ali de Bananeiras chamasse ela para depor novamente com isso tudo que está acontecendo, talvez ela viesse falar onde está a Ana Sofia, porque a Ana Sofia entrou na casa, a menina estava lá, a filha do Tiago estava dentro da casa. Então seria uma boa aí estratégia, né? Em meio a isso tudo, a polícia chamar eles para um novo depoimento para ver se a filha do Tiago conta tudo e fala onde está a menina Sofia, o que aconteceu com ela, se ela viu alguma coisa, se ela viu o pai levando a Ana Sofia para algum lugar, gente. Esse é um motivo ideal, né? Um momento ideal para que as pessoas falem, né? Muitas pessoas estão falando que é Tiago Fontes, outras não. Eu vi o vídeo, gente. A gente, por ética, não vai colocar o vídeo aqui. Muitas pessoas estão colocando aí, só que é antiético e essas pessoas podem ser até processadas lá na frente. Porque essas imagens, né, são de pessoas. E tudo isso envolve, né, gente, direito de imagem. Então não é só pegar um vídeo e colocar na internet, não. Tem que ser tudo legalizado. Mas eu vi o vídeo e assim, aparentemente, tipo, a cabeça é tipo formato. A gente sabia que Tiago era um pouco meio careca, né? Meio... é... tinha pouco cabelo na frente aí. E a cabeça da pessoa que foi encontrada é esse formato, gente. Então vamos aguardar aí, né? Espero que alguém, né, dê com a língua nos dentes aí, como a gente fala aqui. E fale onde a menina está. É isso que a gente quer saber. E justiça seja feita, porque não só foi o Tiago. Teve mais gente envolvida, então vão ter que pagar por tudo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aguarde o próximo vídeo. Ative o sininho das notificações pra gente estar aqui informando e debatendo com vocês. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma